Olá, galerinha do nono ano. Eu vou mostrar para vocês a correção dos exercícios da página 108. Vamos no primeiro exercício, trinômio quadrado perfeito. Um trinômio estava escrito em um livro, mas a parte do seu termo central está borrado. Então, aparece aí, no primeiro, x ao quadrado, tem uma parte borrada que não aparece nada. Esse valor aqui, que está em preto aí na apostila de vocês, é um número que o exercício, ele está pedindo para vocês descobrirem qual é esse valor. O valor, raiz quadrada de x ao quadrado e a raiz quadrada de 25, x ao quadrado, x, raiz quadrada de 25, 5. Então, nós temos qual é o valor aqui? Lembrando que o valor que temos aqui no meio, no segundo termo, ele, na verdade, tem que ser o dobro do valor da raiz. Qual é o dobro de 5? Se nós multiplicarmos o 5 vezes 2, no caso que é o dobro, temos 10. Então, esse valor que ele está pedindo, que está aí em negrito, significa, é o valor achado 10x. O termo borrado, borrado, é igual a 10x. Vamos para o segundo. A equação ficou, olha, x ao quadrado, x ao quadrado, mais 10x, mais 25. Vamos para o próximo. No exercício 2, temos aí uma tabela, e nessa tabela, nesse quadro, desculpa, eles pedem para vocês colocar um x no que é um quadrado perfeito, que não é um quadrado perfeito. Primeiro, temos aí x ao quadrado mais 6x, exercício 2, x ao quadrado mais 6x, mais 9. É um quadrado perfeito ou não é um quadrado perfeito? Como que eu vou saber se é um quadrado perfeito ou não? x ao quadrado mais 6x mais 9, raiz quadrada de x é x, raiz quadrada de 9 é 3. O dobro de 3 é 6, ou se eu multiplicar o 3 por 2, 6 também, ele é um quadrado perfeito. Próximo, x ao quadrado mais 2x mais 2, raiz quadrada de x é x. E a raiz quadrada de 2 é 1,4. O dobro de 1,4 não é 2, então, esse daqui não é um quadrado perfeito. No próximo, x ao quadrado menos 9x mais 81, x ao quadrado, x raiz quadrada de 81, 9. O dobro de 9, 9 vezes 2, o dobro dele, 9 vezes 2, 18. Aqui nós temos 9 também. Não é quadrado perfeito. O último, x ao quadrado menos 20x mais 100, raiz quadrada de x e a raiz quadrada de 100 é 10. O dobro de 10, 10 vezes 2, 20. É quadrado perfeito. É quadrado perfeito. No primeiro, é quadrado perfeito. Vamos para o exercício 3. Ele pede para fator e esse trinômio. Página 109. Fatora esse trinômio. x ao quadrado mais 2x mais 1. Vamos fatorar aqui o trinômio. A raiz quadrada de x ao quadrado é x. A raiz quadrada de 1 é 1. Logo, temos sinal positivo. x mais 1 ao quadrado. Por quê? Um positivo e o outro negativo. Esse exercício, ele não está pedindo para falar se é um quadrado perfeito ou se não é um quadrado perfeito. Ele só está pedindo para fatorar o primeiro e o terceiro termo. Bem, podemos afirmar corretamente que se trata de um trinômio quadrado perfeito? A letra A? Sim. Por que ele é um quadrado trinômio perfeito? Porque a forma dele fatorada, olha, o x mais 1, né? A forma dele fatorada, na forma de 1 quadrado, a soma dos dois termos é igual a 1. Bom? Então, vamos lá. Na C, considerando-se que o trinômio dado indica a área de 1 quadrado, qual deve ser a medida? Deixa eu colocar aqui a resposta da B. Bom? O A e o B. Sim. A C. Ele pergunta qual é a forma fatorada, né? É x mais 1. É x mais 1. É x mais 1. É dada na forma de 1 quadrado, bom? Aqui a C, vou colocar um pouquinho mais embaixo para não confundir vocês. É x mais 1. Ele pergunta a forma fatorada. No exercício 4, escreva na forma fatorada. A letra A e letra B foi feita. Já foi feita, vamos fazer os demais. Se, x ao quadrado, 9x ao quadrado, menos 24, mais 16. Raiz quadrada de 9x, raiz quadrada do número 16, é 4. Logo, temos 3x, ó, menos, aqui, ó, o menos do 24, menos 4. Lembrando, ao quadrado. Na D, 36x ao quadrado, menos 24xy, mais 4y ao quadrado. Raiz quadrada de 36 é 6x, e a raiz quadrada de 4 é 2y. Logo, temos que 6x, ó, menos, 2y ao quadrado. Agora, vamos dar início aos exercícios da página 110. Página 110, exercício 5. Faça o uso da fatoração... E simplifique as frações. Olhando aqui, vocês logo já se assustam, né? Temos aqui um trinômio quadrado perfeito, dividido por x mais 3. Primeiro, vamos ter que fatorar esse trinômio. A raiz quadrada de x ao quadrado. Raiz quadrada de x ao quadrado. Lembrando, o terceiro termo, raiz quadrada de 9. Raiz quadrada de x ao quadrado é x. Raiz quadrada de 9 é 3. Vamos montar agora? Logo, temos x, lembrando, ó, o sinal positivo, mais 3, vezes x mais 3, sobre o x mais 3. Olha só, ele está pedindo para simplificar. x mais 3, simplifica com x mais 3, que é igual... Quem sobrou? x mais 3. A. Vamos para o B. Temos 4x ao quadrado. Mais 20x e mais 25, sobre 2x mais 5. Um trinômio quadrado perfeito. Vamos primeiro tirar a raiz do primeiro termo e a raiz do último. Raiz quadrada de 4x ao quadrado e a raiz quadrada de 25. raiz quadrada de 4x ao quadrado 2x e a raiz quadrada de 25, 5. Lembrando que o 20, ele é positivo. Nós vamos usar o sinal do segundo termo, do número que está no meio do trinômio. Ficou 2x mais 5 e 2x mais 5, dividido por 2x mais 5. Vocês observam que o número que dá na parte do numerador é o mesmo número que vai dar no denominador. Por quê? Porque se os fatores não forem iguais, o que acontece? Não tem como simplificar. Então, vamos simplificar 2x mais 5 com 2x mais 5. Quem sobrou? 2x mais 5. C. 9x ao quadrado menos 6x mais 1 21x menos 7 Primeiro, vamos fatorar aqui. Raiz quadrada de 9, 9x ao quadrado x ao quadrado e raiz quadrada de 1. Raiz quadrada de 9, 3x. Olha, o sinal agora aqui, do segundo termo é menos. Raiz quadrada de 1 é 1. 3x menos 1 e 3x menos 1. Mas, olha só, o nosso denominador, que é 21x menos 7, está diferente dos valores do numerador. Vamos fazer o quê? Esse 21 menos 7, nós vamos ter que fatorar. No primeiro, nós não precisamos. No B também não precisou fatorar. Por quê? Porque ele já deu a fatoração pronta. Na C, não. Temos que fatorar 21x menos 7. Qual é o maior divisor comum entre 21 e o 7? É o 7. O maior divisor entre 21 e 7, 7. 21 dividido por 7, dá 3x. Menos 7 dividido por 7, dá 1. Observe que o mesmo valor agora do numerador é o mesmo valor do denominador. Agora, podemos simplificar? Sim. Ó, 3x menos 1 com 3x menos 1. Quem sobrou? Sobrou 3x menos 1 1 sobre 3x menos 1 sobre 7. D. 4x ao quadrado menos 28x mais 49. Então, olha só. Aqui não é um trinômio quadrado perfeito. O segundo, sim. Mas o primeiro, não. Então, no primeiro, nós vamos ter que fatorar. 4x ao quadrado menos 14x. Qual é o maior divisor comum entre o 4 e o 14x? É o 2x. 2x dividido dividido por 4x ao quadrado, 2x menos 14 dividido por 2, 14x dividido por 2x, vai ser igual a 7. Já fatoramos o primeiro item. O primeiro, que é o numerador. Agora, vamos fatorar o denominador. A raiz quadrada de 4 é 2. Ó, x ao quadrado, 2x. Ó, o sinal é negativo, menos. Qual a raiz quadrada de 49? É 7. Logo, fica 2x menos 7. Vamos simplificar? Esse 2x menos 7 com esse 2x menos 7. Sobrou 2x sobre 2x menos 7. E está a resposta. Sim, qualquer dúvida que vocês tiverem, anotem e nós vamos tirar durante o nosso chat. Tá bom? Beijos e até mais. E aí! Tá bom? Obrigado.